Olha Maio, olha Maio, olha Maio do seu bem Olha tu e Maio eu, eu quero malhar no bem Casa, causa-te da boa vida Eu já vi uma casada a chorar de arrependida A chorar de arrependida, a chorar de arrependida Solteirinha não te cases, causa-te da boa vida Olha Maio, olha Maio, olha Maio do seu bem Olha tu e Maio eu, eu quero malhar no bem Olha Maio, olha Maio, olha Maio do seu bem Olha tu e Maio eu, eu quero malhar no bem É de cantar, é de rir, é de ser muito alegre É de não dar a tristeza para o diabo que a leve Para o diabo que a leve, para o diabo que a leve É de cantar, é de rir, é de ser muito alegre Olha Maio, olha Maio, olha Maio do seu bem Maio é tu e Maio eu, eu quero malhar no bem Olha Maio, olha Maio, olha Maio do seu bem Olha tu e Maio eu, eu quero malhar no bem Olha tu e Maio do seu bem É de cantar, é de cantar, é de cantar, é de cantar Eu venho da Ribeirinha de regar o meu naval Olha o malho, olha o malho, olha o malho do centê Malhas tuas, malho eu, eu quero malhar no meio Olha o malho, olha o malho, olha o malho do centê Malhas tuas, malho eu, eu quero malhar no meio Se tu vesses o que eu vi, entre as pernas de uma moça E um macaco sem orelhas, a coçar com toda a força A coçar com toda a força, e a coçar com toda a força Se tu vesses o que eu vi, entre as pernas de uma moça Olha o malho, olha o malho, olha o malho do centê Malhas tuas, malho eu, eu quero malhar no meio Olha o malho, olha o malho, olha o malho do centê Malhas tuas, malho eu, eu quero malhar no meio Rosa que estás na roseira, deixa-te estar em botão A rosa depois de aberta, já não tenho aceitação Já não tenho aceitação, já não tenho aceitação Rosa que estás na roseira, deixa-te estar em botão Olha o malho, olha o malho, olha o malho do centê Malhas tuas, malho eu, eu quero malhar no meio Olha o malho, olha o malho, olha o malho do centê Malhas tuas, malho eu, eu quero malhar no meio Da banda de lá do rio, da banda de lá de lá, tem meu pai um castanheiro que muitas castanhas dão, que muitas castanhas dão, que muitas castanhas dão, da banda de lá do rio, da banda de lá de lá. Olha o maio, olha o maio, olha o maio do centenho, olhas tu, maio eu, eu quero malhar no meio. Olha o maio, olha o maio, olha o maio do centenho, olhas tu, maio eu, eu quero malhar no meio. Tu quando abres a boca e entra a mosca ou saias neira, andas sempre atrás de mim, para me limpas a carteira. Tu quando abres a boca e entra a mosca ou saias neira. Olha o maio, olha o maio, olha o maio do centenho, olhas tu, maio eu, eu quero malhar no meio. Olha o maio, olha o maio, olha o maio do centenho, olhas tu, maio eu, eu quero malhar no meio. Olha o maio, olha o maio, olha o maio do centenho, olhas tu, maio eu, eu quero malhar no meio. Olha o maio, olha o maio, olha o maio, olha o maio do centenho, olhas tu, maio eu, eu quero malhar no meio. Se tu visses o que ouvi, a porta do tribunal, as cuecas do juiz, embrulhadas no jornal. Se tu visses o que ouvi, a porta do tribunal, as cuecas do centenho, olhas tu, maio eu, eu quero malhar no meio. Olha o maio, olha o maio, olha o maio do centenho, olhas tu, maio eu, eu quero malhar no meio.